Então, outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, gente, é isso daqui. Vê se dá para vocês verem. Está escrito aqui PPD. Dá para ver. Uma coisa bem interessante da gente prestar atenção, tá? Vocês vão ter que estar escrito VA mais UVB, PPD e ter um número. Esse número, na frente do PPD, indica o quanto ele protege de radiação UVA, que é a radiação que dá o câncer de pele. Então, é uma coisa muito legal de vocês prestarem atenção na hora de comprarem um filtro solar. Esse PPD tem que estar marcando de 10% a 17% para ser um filtro seguro contra a radiação UVA. Então, o número que está na frente tem que ser de 10% a 17%. Esse daqui, ele marca 16,72. Então, ele já está ali quase no máximo de proteção UVA. Então, é um filtro bem legal que não contém o filtro químico que faz mal para a saúde, tá? É uma ideia.